Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da cidade administrativa de São Lourenço da Serra. Prefeito Arizinho, vice-prefeito Ivan e diretora de saúde Ângela. Nesse momento, prefeito entregando aí mais uma conquista para a cidade de São Lourenço da Serra, que é uma ambulância, através de uma emenda parlamentar aí, uma grande conquista para a cidade de São Lourenço. Prefeito? Graças a Deus, né? A gente fica muito feliz em estar trabalhando e conquistando para a cidade. Essa ambulância é grande, né? No começo do ano nós conseguimos ambulâncias, mas da pequena, né? E fazia muita falta para a gente esse tamanho de ambulância, para a gente poder transformar em UTI móvel. Então, esse é mais um sonho realizado, eu acho que isso vai salvar muitas vidas, né? A gente fica muito feliz quando a gente consegue realmente fazer uma coisa que vai ajudar muita gente. Essa ambulância, e a gente está vendo, depois o Guto vai poder mostrar para a população como essa ambulância, ela veio preparada para realmente atender o povo de São Lourenço da Serra. E é com muito orgulho que hoje nós entregamos mais essa vitória para São Lourenço. Sim, tá? Entrega aí. Em nome da saúde de São Lourenço, em nome de todos os munícipes, mais uma conquista do nosso mandato, mais uma vitória para a população. Diretora, qual a importância de receber um carro assim, zerado? Olha, Guto, eu acho que a população sempre vai agradecer, porque nós moramos numa cidade que é muito distante dos nossos atendimentos, né? E com isso a gente judia muito dos nossos veículos. Então, toda vez que vem um veículo novo para socorro, principalmente com essa finalidade de montar uma UTI que a gente precisa na cidade, então ela vai vir para somar. Se a gente pudesse, a gente trocaria a nossa frota todo ano, mas como a gente depende das nossas ajudas de Estado e do Federal também, mas sempre que chega a gente recebe com muito, muito bom grato. A cidade está muito agradecida por mais essa conquista. Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só. O secretário apreciando aqui, ó. Zerada. Ok. Pessoal. Vem aqui, Guto. Mais uma conquista para a cidade aí, ó. Se Deus quiser, vai salvar muita vida. Nós temos a maca, nós temos o oxigênio, nós temos os bancos confortáveis aqui para o transporte da população. Além de ser um transporte confortável, vai ser seguro, né, prefeito? É isso aí. Vamos transformar ela. Agora faltam alguns equipamentos para transformar em UTI imóvel, tá? Rapidinho nós vamos conseguir transformar e vai salvar muita gente, se Deus quiser. Valeu, parabéns, Salvador. Abraço. É isso aí.